Vamos lá, vai que vem, vai que vem, vai que vem, olha que foil louco, que foil é esse galera, ó parece que tá em movimento, vou chegar mais perto aqui, olha que lindo, ela que fez sozinha. Galera, essas são as coleções que a gente vai abrir no vídeo de hoje, cada pacotinho pode ser uma surpresa, esses pacotinhos você encontra nas lojas, você tá vendo aí na tela agora, eu tô lá na loja mostrando os pacotinhos avulsos que você pode comprar lá na loja Meluru, que fica na Liberdade em São Paulo, tá bom? Então no comentário fixado já tem tudo sobre a Meluru e os descontos, são várias coleções japonesas, essa daqui é a primeira aqui, ó, muito doida dos iniciais, então vamos ver se vai dar bom, explode seu like, vamos pro vídeo agora! É hora de caçar! Colecionadores, você que ama Pokémon do Brasil inteiro, esse é o seu canal de cartas e produtos de Pokémon, Hunter aqui pra alegrar o seu dia, sua noite, sua noite se você tá vestindo de noite, sua tarde também, e olha só, vamos abrir esses pacotinhos todos japoneses de várias coleções, hoje eu vou abrir aqui muitos presentes que eu ganhei do pessoal do Rio de Janeiro que eu fiz o encontro, vou abrir aqui, então teve muitas surpresas, então explode esse like, que eu tô muito feliz, vamos começar aqui com esse pacotinho aqui, tá, dessa coleção aqui, o Kiraidon, né, vamos ver se vai dar bom, vai que vem cartas super raras aqui, o pacote japonês é de Deus, uma pra frente só, eu acho que é uma pra frente, pode ser surpresa? Não, é o Maki japonês, olha o Maki aqui, grande Maki, Pão Chorrinho, Sviper, Kraknie, eu acho que é, e uma professora toda feliz, veja o sorriso dela aqui, ó, sorriso feliz, esse pacotinho não deu muito bom, vamos lá, vamos, tudo certinho, tá, sem nenhum corte, tudo certinho pra gente ver aqui, o bom da, olha, mesmédios, olha aqui, como que chama esse bicho aqui, o nome dele é retículo, tamo junto, esqueci de massinha, o porquinho poink, poink, aqui ó, esse brigatito, será que tem mais uma? Eu acho que é essa só, é essa só, brilhando aqui, segundo pacotinho não deu bom, mas calma que tem um monte ainda, vamos lá, mais uma aqui da Gardevoir, vamos ver, imagina, vem ela, perfeito na vida, isso aqui é sorte, isso é apenas sorte, um pra frente, vem a carta dourada, vamos lá, oricório, suablo, onyx, depois do macaquinho, nada, calma, começamos o vídeo bem? Claro que não, mas e daí? Eu gosto de você, você gosta de mim, a gente tá junto, vamos tentar o Salamence aqui, vamos abrir o pacotinho japonês, o pacotinho japonês é bom, porque ele é tão difícil de abrir, então não dá pra fazer, é fake pack, entendeu? Vamos lá, vamos ver, Raublock, Seadra, né, clássico, Sharkadet com soco no chão, é isso aí, o macaquinho, e o Laundered, por enquanto, tá complicado, obrigado, esse aqui é top, esse aqui é top, é a novíssima coleção, pacotinho bonito esse, vamos ver, nossa senhora, difícil demais abrir isso, um pra frente e vejo o amor, estamos aqui com o Gliscor, estamos aqui com o Octelary, de massinha, estamos aqui com o Jesus, como é que chama? Gabite? Não, Gabite é o depois, né? Vixe, esqueci, coloca nos comentários aí, nossa, Gastly, como é que eu posso esquecer? Olha o Grão Dom japonês, como é que eu posso esquecer o nome? Qual que é o nome dele? Gible, Gible, né? Grão Dom, nossa, eu esqueci total, vamos lá, é o nosso tubarão martelo, vamos lá, um pra frente, vai dar tudo certo, porque agora vai vir total, Grumpa, o Nick, sei lá qual que é o nome dele? Wiggly Puff, nem preciso mencionar, e um, caramba, eu sou um cara que tem tanta sorte, o que que tá acontecendo? Calma, calma, vamos lá, não acabou, meu Deus, nenhum, vamos pra frente, essas coleções é pouca carta e vem rapidão, o Bambi aqui, muito legal, essa daqui do Shuttle do Shuttle tá legal, Shuttle não, Shuttle é o, meu Deus, qual que é o nome dela, mano? Esqueci, alguma coisa parecida? Não, a Grom, será que vai vir você? Caramba, não tá vindo nada, como assim? Calma lá, isso tem que acontecer com as melhores famílias, né? Não é não? Mucky de novo, dando um uppercut, não, o Judoka, Corfish Core, Charizard japonês, porque eu só tiro o Charizard, eu consigo um Charizard japonês, cara, eu só tiro o Charizard, irmão, tem muita coisa gravada, mas tem muita coisa, se bem que eu tenho muito vídeo de muito inscrito que eu já tirei Charizard pra eles, eu vou chamar o Guinness Book aí pra fazer um vídeo comigo daqui a pouco, mas vocês são minha prova, vocês são prova disso, eu tenho, cara, se eu chamar todos os inscritos que já abri pacotinhos e tiram o Charizard pra eles, não tá escrito, outro Charizard, você tá doido? Calma que tem mais pacotinhos, mas antes vamos ver os presentinhos da galera, tá? E antes, é claro, quem é esse Pokémon? Então vamos ver se você acerta, se acertar, dá um coraçãozinho no comentário, quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? É, galera, vamos abrir aqui, são os presentinhos que eu ganhei da galera do Rio de Janeiro, do Encontro do Rio de Janeiro, tem alguma coisinha aqui? Pera aí, tem várias cartas aqui, tem várias coisas, calma lá, tem esse ratinho que eu ganhei, de Alola, que é o Hakuna Retare, que é o Ratata, tá? Olha ele aqui, vamos chegar pertinho aqui, olha ele aqui, quem mandou pra mim foi o, quem me deu de presente foi o Kauan, olha que da hora, Kauan do quê? Deixa eu ver se tem o sobrenome dele aqui, tem, Kauan Nunes, Kauan Nunes! Kauan Nunes me entregou o presentinho, obrigado, tá galera, quem manda o presentinho nos encontros, eu vou fazer um encontro incrível, vai ser em janeiro, que vai ser lá na Pokécon, tá galera? Pokécon, tudo no comentário fixado, é só colocar Pokécon com N de navio no final, .com.br, você vai lá no site pra adquirir o seu ingresso, vai ser em São Paulo, tá? Aí se vocês quiserem me dar um presentinho, leva lá, tá bom? Essa carta aqui é do Gabriel Mendes Rossé, ele me deu um vegan, aqui nas indústrias, tem indústrias do lado aqui, grande vegan, indústrias não, isso aqui é um foguete pra subir, bom, eu também ganhei aqui do Lucas Fiore, aqui ó, o Lucas Fiore me deu esse Alakazam, só que não é qualquer um Alakazam, esse aqui é o Alakazam, porque ele tá com a mega evolução, muito obrigado Lucas, esse daqui são um combinho que o Benjamin Gazo Ferreira me mandou aqui, ó, primeiro que ele, ó, vou de carona, Medichon, Bowtie e o Banet, tá? E esse presentinho aqui super legal aqui, Benjamin Gazo Ferreira, ó, eu não tinha esse Dragonite e ele me deu, olha que legal esse Dragonite, e não importa se a qualidade é isso ou aquilo, ó, não importa, tá? Porque é presente, ó, olha que foio louco! Que foio é esse, galera? Ó, parece que tá em movimento. Agora, eu tenho aqui da Maria Luisa, da Malu, ela é super desenhista, super desenhista, ela me deu essas duas, eu não sei se foi a Malu ou não, será que isso aqui foi a Tainá que me deu isso aqui, eu já não lembro, coloca nos comentários, foi você, Manu, que me deu esse Pikachu sorrindo? Aqui, ó, aqui, cadê? Aqui. Foi? Não sei, né? Esse Pikachuzinho não tinha ele sorrindo, não sei quem que me deu, não tô com o nomezinho, mas a Malu, ela mandou esse Lucariel e esse Snorlax, muito obrigado de coração, tá? Muito obrigado de coração. O Bento Jabahare, Grande Bento Jabahare me mandou esse Carvanha, essa Carvanha aqui da equipe Aqua, ó, que da hora, e o Pikachu GXDX, tá? E também, quem mandou aqui, deixa eu ver, o Heitor da Rocha, é brandão, pediu pra eu rasgar essas cartas falsas, tá? E eu não posso fazer... É claro que eu posso! Ele pediu, meu escrito é top! E eu recebi essas aqui, ó, em japonês, só que eu não tenho nome. Eu não sei quem que me deu isso aqui. Olha que legal! Eles me deram o Tint-char, olha que legal, aqui não é o Tint-char, né? É o... Pala... Vixe, esqueci. Olha, tem até ele aqui, ó. Nossa! Coloca nos comentários quem me deu isso aqui. Coloca! Ah, eu... Fui eu que te dei essas cartas japonesas, esse combo de cartas japoneses aí, japonesas aí, que tem um magma. Escreve nos comentários, muito obrigado, Deus abençoe você também, e eu vou responder você no comentário, tá? E... Tenho esse presente maravilhoso. Olha só. Olha só. Fizeram a mil pra mim. Olha a delicadeza. Fizeram a minha filha. Vou chegar mais perto aqui. Olha que lindo. Ela que fez, sozinha. Ana Luíza. A Ana é top demais. Catalan. Né? Uma escrita que é uma colecionadora, uma pessoa maravilhosa. E ela fez isso daqui. Eu vou guardar pra todos sempre. A mil aqui. Olha que bonitinha. Eu vou guardar pra todos sempre aqui. Presente maravilhoso. Muito obrigado. Quem mandou isso aqui pra mim foi o José Eduardo Aguiar. É isso? José Eduardo Aguiar. Deixa eu ver se... Madeira, né? Olha aqui. O Charmander. Charmilion. Esse Charizard maravilhoso do Leon. Muito obrigado. O Lugia. Joution. E mais algumas cartas. Muito obrigado. Você é top. 1-5-1. Já tiramos um Charizard. Vamos ver o 1-5-1. Vamos ver o 1-5-1. Vamos lá. Vamos pra frente. Por favor, venha. Não. Vai, Kofferni. Sai daqui. É essa, não é? É essa. Da Pokébola. Não é essa, tinha. Tirei. Tirei a Jinx. Olha, que linda. Aqui a carta japonesa. É meio mais bonita que a brasileira, né? Que a americana também. E essa aqui tem as Pokébolas, que é o Graveller. Ó. Nossa. A Jinx ficou muito top. Calma que não acabou. Calma que não acabou. Uma pra frente. Aqui. Pokémon que pinta. Não. 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 E o Camilo? Não. Vamos ver aqui. A Jailbis is in flames japonesa. Calma. Calma. Uma pra frente. Aqui. Aqui. Em T japonês. Tá quase acabando. Vamos lá. Vai que vem. Vai que vem. Vai que vem. Macro. E veio. E eu não tinha. Essa aqui. Caramba. Olha que doido. Tem o Dedene aqui. Tem esse Pokémon. E. Ah. Tem os cogumelos. E essa é a evolução. Do Dance Parse. A evolução do Dance Parse. Ele fica só com uma. É isso aí. Mas não tinha essa carta não. Topzera demais. Vamos ver. Tá quase acabando. Tá quase acabando. Vamos lá. Uma. Malamar. Psyduck. Não. É o... Como que é? A Belfi? A Delphi? Esqueci. Red Rock. Não deu. Vamos pra frente. É agora. Quase. Medichon. Fiquem de olho nos próximos vídeos que vão aparecer agora na tela pra vocês. Tá? Tá quase finalizando. Tá quase. Ridículo. Se ele colocou. Chance. Top. Ó. E o último pacotinho. Então. Vão aparecer agora vídeos pra você se divertir. E começamos com a Canine de Hissui. Hissui. E o Magnezone. Super top. Japonês. Gostaram? Porque eu gostei demais. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus sempre. Tchau. 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 Tchau.